Olá amigos e amigas do blog do Daru, trazendo pra vocês aqui um gameplay do jogo Diablo 3 Eu curto pra caramba esse gênero aqui do MMORPG E ai o que eu to fazendo aqui, eu to na versão Starter né, que é a versão que é limitada por alguns levels Pra ver e entender um pouquinho aqui do jogo tá, minha classe é uma classe de bárbaro Porque... Aqui é dia 21 de dezembro de 2012, fim do mundo Encontrei coisas interessantes em minha última escavação, venha dar uma olhada Porra meu, bacana hein Galera o jogo é totalmente em português Isso eu curti pra caramba, a Blizzard caprichou aqui na dublagem do jogo Sensacional, fantástico Queria ser um baú, baú pessoal Onde que eu tenho, dois, deixa esses dois aí Que porra é essa? Taverna do Novilho Espartei já Ah, aqui onde vai tá uma mulher aqui que eu preciso fazer uma quest Esse pontinho aqui Lé Você é Lé, Rumford disse que você sobreviveu à Estrela Sim, sobrevivi Mas meu tio, Deckard Cain, caiu nas profundezas da antiga catedral Eu tentei resgatado, mas os mortos começaram a se levantar Eu voltei aqui para reunir a milícia, mas... Cuidado! Os caras estão se transformando Vem lá gente, vendeu ai Vem lá gente, vendeu ai O poder cresce Isso ta matando os negócios Vê que louco, habilidades ativas Aqui é uma habilidade, ai Puta, eu não manjo nada do diabo galera Jogava Muma Opa, aceitar Lógico Botão esquerdo Martelo E qual é que é disso aqui mano? Custa 20 de fúria Convoca um martelo místico E esmaga grupos de inimigos Hummm Ih meu Todo mundo se transformando aqui, os mortos vivos Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápido Vou manda-los de volta aos túmulos Vou salvar a cidade Muito obrigada É melhor falar com o capitão Rumford no portão Ele lidera o que fazer Olha lá Agora eu cumpri uma quest aqui, uma missão né E... Estão mandando eu ir ao portão Então vamos ao portão ver o que está acontecendo lá Porto da Leia Le-a 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 Cheguei Cheguei fi Pô vai tranquilo A nova Tristan Cometi a Marco que o protegeria E ele está morto Nossa meu Que muito louco isso Vem para cá estudar a queda de velha Tristan Mas isso já é Vem para cá Vem para cá Como posso ajudar a enfrentar os mortos? Admiro sua coragem Mas saiba que os zumbis mataram o capitão Daut em todo o resto da milícia Só eu sobrevivi Seus homens serão vingados Você luta com bravura Derrube as mães malditas de sua rainha São menos que vomitam estes monstros Estão atacando a barricada Ai 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 Lá vamos nós Então você vai bater esse equipamento no cruzir Você vai ganhar portugues Vai fazer uma terra Mas é uma mista Você vai recolher um item Clique com o botão esquerdo Tá vamo lá Estou bem na parte tutorial Coisa de noob mesmo Ganhei umas pernas Que que é isso aqui? Calça de tecidos grossa Então isso aqui vai adicionar um pouquinho de defesa aqui No meu personagem Então eu sempre uso o Knights ou Bárbaros Quando eu jogo o MMORPG Porque eu acho o seguinte Eu curto pra caramba essa luta de bater tipo corpo a corpo Não é um negócio de ficar de longe não O negócio é bater Ponto de controle Estrada da velha triste Você possui uma habilidade vinculada ao botão direito do mouse Ok Eu tenho uma A habilidade A habilidade É então Quanto mais bater mais folha tem Vou pegar aqueles carinha ali ó Ah Ha Vol, vol Tá nois Tá nois Nossa Nossa Que muito louco cara Vamos apertar o I aqui Provavelmente inventário E eu tenho duas tunicas de tecido baixo De baixa qualidade Uma das duas de armadura Uma das duas de armadura Uma das duas de armadura Então vou pôr essa daqui O que que eu peguei mais aqui? Nada Tá beleza Que isso aqui Missões Conquistas Tá Vamos ao Que interessa Me parece ser uma entrada Porão Bolorento Filhotes De diabo O ninho Deve estar por perto Nossa Vou matar essa Mais folha Miseráveis Nossa voz esse Bárbara é muito louco Miseráveis Pô Podia chamar pra dublaz aqui também Ó Pô Eu curto a blizzard pra caramba Eu cheguei a jogar o Warcraft No DOS galera Pra você ter uma ideia Como eu sou antigo Se eu Se der Eu vou filmar um Um videozinho do DOS Aí do Warcraft Pra você ver como que é Pra você ter uma ideia Que que eu peguei aqui Cara Nem vi ó Cliquei no carinha Túnica de tecido Repetiliana Regenera 1 de vida por segundo Oh Maravilha I need this I need this I need this Ainda da mais 3 Então Além de Regenerar Minha Minha HP Da uma mais de defesa Do que eu Que eu tenho Ué Não tem mais nada aqui Cara Puta Travou aqui Da um bug Nenhum livro Nada interessante Como Como vocês já devem ter visto aí no meu canal Eu já Joguei Mu aí pra vocês verem É muito parecido com O Diablo Principalmente com o 2 Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Toma cara Pula Que isso mano Nossa Sou muito noob mano Sete de defesa Sete de defesa Sete de defesa Sete de defesa Não muda nada Em relação ao ult Então Ah MMORPG Eu sempre junto tranqueira Pra vender depois Que isso Galera que joga Diablo faz tempo Não vai ficar reclamando de mim aí Porque eu to bem no comecinho Eu não imagino nada Meu Deus cara O que aconteceu aqui Opa tem mais uma Caverna aqui Um porão Um porão úmido Cara esse barbara é muito legal Cara Ele luta tanto Parece que ele tem um level 200 Tem nada esse porão Tem nada Tem nada Vamos voltar Ao caminho Ao caminho Opa aqui Ixi Nossa Ixi Nossa As armas Arraste a arma Arraste a arma Para alugar Tá Beleza Então eu não vou usar escudo Eu usaria Uma arma Seria isso Vai Aqui Sim 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 Então vamos ver Como é que ele vai sair com duas armas Tem nada Tô 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 Os cofones agora podem começar. Vamos ver aqui... Um ponto dupla. Nossa! Veio uma luva. Cadê a luva? Aqui. Punhos. Estou ouvindo alguma coisa... 2.4... 6.0... O que é ruim pra caramba, hein? Estou de 2.4 aqui. 2.4... 2.4... 2.4... Então vambora. Esse cara aqui, olha o canto pra subir literalmente. E é insuficiente. A gente deu isso velho. O que eu peguei aqui? Ah, peguei mais um escudo. Um escudo. Paraná. Velha Tristran. O próprio Diablo já caminhou por aqui. Um escudo. Um escudo capaz de ir coletar. Um escudo que mais há menos. Um escudo, é muito maior de 4.5... Deu de dano mínimo, pananá pananá Deixa sempre organizados seus itens Pra que quando você pegar um item novo Você tenha espaço Suficiente para isso Preciso de Fulvia Que isso véi, 2.4 2.0, não, não vira Vamos ao cantinho ali e ver qual é que é Nova distância Tem um Teleporte aqui Obrigado pela sua ajuda Você poderia conversar com a Lea Ela não desiste da ideia louca de resgatar o tio dela E nem deveria Eu vou ajudar a encontrá-los Esse cara aqui faz tudo mesmo Venha, vamos procurar seu tio Primeiro temos que abrir a catedral Os guardas conseguiram trancá-la Antes de sermos emboscados Romfort disse que voltaram lotando até a cabana de Adria A chave deve estar por lá Mais uma missão Mais uma missão aí Mais um marco no sentido Nossa Que isso véi Ah tá, tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou atrasar vocês ai Esqueço o lugar aqui Vamos ver qual é que é Deixe-me abrir o portão. Adria era minha mãe, mas eu não sei muito sobre ela. Morreu quando eu era muito nova. Eu fui criada pelo tio Deckard. E o seu pai? Soube que ele foi um grande guerreiro, perdido quando Tristram caiu perante os demônios. A banda de água. Veja, um porão escondido. Siga-me. Sua mãe tinha seus segredos. Diziam que ela era bruxa, mas eu nunca acreditei. Capitão Garth. Fugia insuficiente. Aqui está a chave e o diário da minha mãe. O que eu li aí é perturbador. Eu quero saber mais sobre ela, mas isso pode esperar. Precisamos salvar meu tio Deckard primeiro. Eu irei. Fique aqui e aproveite-me. Aprenda o que puder. Obrigada. Aidan me procurou a noite passada. Percebi a dor oculta em seu coração. E o consolei o melhor que pude. Não importa para onde ele vá, o inferno seguirá seus passos. As sombras cercam Tristran uma vez mais. Mas assim como Aidan, eu estarei longe quando elas chegarem. O que eu irei lá como Aidan? Eu acho que vai sair da caminhão. Ainda não sei se dá uma batalhão. Cavana de aimbo, não sei se dá uma batalha que é mais. Tem que ser de mim. Outra pobre alma. A Catedral de Tristran, Aijaza Estrela Cadente. Vamos explorar mais um pouquinho aqui antes de entrar. Vamos explorar mais uma espada de 9.8, bacana essa espada. Vamos explorar mais uma espada. Vamos separar. Nossa, esse bicho ta batendo pra caramba agora. E agora? Vamos explorar mais uma espada. Mais um leve ai. Vamos explorar mais uma espada. Vamos explorar mais uma espada. Nossa, essa espada é muito louca. Nossa, essa espada é muito louca que eu peguei. Que negócio. Tem um atributo de energia. Ai, sei lá o que é isso. Vamos explorar mais uma espada. Vamos explorar mais uma espada. Vamos escolher aqui desse lado também Madre O cara fugiu oh Não aguento a pressão não Não aguento a pressão não o que que isso mano? arco não corto muito o arco faixa o que mais? bom, armadura não peguei nenhuma da hora as espadinhas 9.8 7.7 4.2 tem nada de legado tem que vender toda essa tralha aqui depois depois não vai caber mais nada o que que é isso aqui? novo espaço para habilidade disponível opa vou golpear o esmagador golpeia com a arma horizontalmente peço aqui aceitar não, esse não foi deixei esse aqui mesmo e aqui eu vou mudar colocar esse aqui vamos lá fechar então bora então tem o botão tem a tecla 1 para acionar aquela habilidade vai nossa muito louco vai 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 A quantidade de itens que pode carregar é limitada. Então vamos ver o que eu posso fazer aqui. Esse bastão velho de lá fora. De lá fora também. Dez escudos, sete escudos de lá fora. Não quero, não quero. Tá, eu vou ver esse arco fora também que não quero. Ai caramba, eu quase peguei tudo de novo. Tem uma lupa, mas não é lupa. Um, dois e cinco. Não me verá. Meu nome é Lakdanan e eu fui amaldiçoado. Outrora capitão do exército do rei Leoric, eu vivia para honrar minha terra e meu reino. Nenhum outro homem amou seu rei como eu. Mesmo enquanto enterrava minha lâmina e seu coração sombrio e doido. Ah, mas pega o globo esquerdo e tudo dois pontos, velho. Eu não faço essas porra. A culpa foi de Lázaro, eu tenho certeza. Ele tomou a atenção completa do rei e sussurrou magias negras em seu ouvido, fazendo-o crer que Espéris estava prestes a atacar. Por medo de contradizer o arsobisco, os conselheiros de mente fraca concordaram e examinaram para a morte certa. Nossa, demorei uma cara para achar uma porta ali. O que você olha agora? A espada? A espada? A espada é a espada? A espada? A espada é agora, em um negócio. Temos um negócio você vai. Claro que ochte é a espada. Vai lá. our churras, vai lá. R$! O que você vai lá? Vamos lá, você vai lá. Vamos lá, você vai lá. É mais depois, vamos lá, se eu aviando. Achei que conseguimos prender os mortos aqui, a Karachi tenha piedade. Tchuuu Nossa Tchuuu 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 R added shh ru Hum, já vim por aqui, hein? What the fuck now? Bom galera, eu vou finalizando por aqui a primeira meia hora de jogo Espero que vocês tenham gostado, não esquece de favoritar De dar um curtir, de dar um gostei aí Compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima Fui!